Então, relaxaram, beberam uma água, estão calmos? Sim, acredito que sim. Então agora a gente vai estudar o que? Os elementos do drama. Quais são os elementos do drama? Quais são os elementos do texto dramático? Vamos estudar? Vem comigo! Então, vamos lá. Vamos ver agora outro elemento que nós temos que é o espaço. Dentro do espaço nós vamos ter dois tipos. O espaço representado e o espaço de representação. O que seria o espaço representado? É aquele espaço físico ou social apresentado no texto. Então pense em espaço representado naquele espaço que é representado no texto. Já o espaço de representação é o espaço onde os atores representam. Por isso o tempo verbal característico é sempre o presente. Então o espaço de representação está ali no presente. Já o espaço representado é aquele espaço que está no texto. Então foque nessa questão aí do espaço que nós podemos dividi-lo aí de duas formas. Outra característica que nós temos é a rúbrica. Essa é uma das mais importantes. Por quê? O texto dramático não tem narrador, como eu já falei para vocês. Porém, as rúbricas são marcas de orientação de como os atores devem se comportar em cena. Essas falas ficam apenas no texto escrito e não são oralizadas na cena, como eu falei para vocês anteriormente. Existem trechos do texto dramático onde só o ator vai ter acesso, porque ele vai saber como ele deve agir naquele momento ali da inclinação. Como nós temos aí. Quando determinam ações, aparecem entre parênteses e em letras maiúsculas, quando se refere a falas dos personagens. Então nós vamos ter lá. Eu vou mostrar para vocês mais à frente o modelo do texto dramático. Então nós vamos ter em alguns momentos do texto dramático escrito ali, que vai ter nesse momento o personagem tal se retira do palco. Neste momento o personagem tal varre. Neste momento o personagem chora. Vão indicar ali ações, marcas que o personagem deve encenar. E dentro do texto dramático, o autor, ele tem intenções? Quais as intenções do autor? Acompanhe comigo. Quando o dramaturgo escreve uma festa de teatro, ele pode ter uma intenção. A primeira dela, uma intenção moralizadora. E serve para quê? Para distinguir o bem e o mal. Ou seja, no seu texto, na sua peça teatral, no seu texto dramático, ele pode querer ali dividir o que é bem e o que é mal. Para que traga um ensinamento, para que traga uma análise, uma interpretação de quem está assistindo aquela peça, a peça do teatro. Outra que nós temos é a lúdica ou a evasão. Que é o que? É o entretenimento, é a diversão, é o riso. Ou seja, através da ludição, através da evasão. Aquele momento que você vai ver aquela cena de comédia engraçada, vai dar rezada e vai transceder daquele local ali. Isso muitas vezes você pode analisar que, às vezes, nesses momentos de evasões, nós temos pontos importantes sendo discutidos na peça. Então observem bem esses momentos de evasão. A crítica em relação à sociedade do seu tempo. Então, através da dramaturgia, através desse texto dramático, que ele é dramatizado, encenado, o autor pode ter a intenção de criticar a sociedade atual. De criticar a política, de criticar os seus governantes, criticar a sociedade em geral, atitudes corriqueiras que vêm acontecendo no tempo, no período, no espaço, no passado. Enfim, vai depender da intenção do autor com o seu texto. E a didática, que é de transferir um ensinamento. Ou seja, alguns autores, eles têm a intenção de transmitir um ensinamento para quem está assistindo ali aquela peça. A linguagem dramática. Como é que a linguagem dramática acontece? O texto dramático, ele apresenta características próprias, como encenação cênica, que é o que? A linguagem gestual, sonoplastia, a luminosidade também do palco, que tudo ali é um conjunto, né? Quando uma luz acende, outra apaga, tudo aquilo ali causa um efeito que torna a peça mais bonita, torna aquele texto mais dinâmico e divertido de se assistir. Próximo que nós temos é a presença de diálogos e monólogos. Ou seja, dentro da linguagem dramática, nós podemos ter dentro do texto diálogos entre personagens distintos, como monólogos. Ou seja, de um só ator participando ali daquela história. Próximo. Predomina no discurso, né? Em segunda pessoa. Ator, voz. É o predomínio aí desse discurso, do texto dramático. E o tempo verbal, normalmente, ele é sempre no presente. Agora, sobre a estrutura interna e externa desse texto, a peça teatral clássica, ela divide-se em atos correspondentes a mudanças de cenário. Ou seja, os atos são mudanças de cenário. Eu estou no cenário 1, vou para o cenário 2. Ou seja, eu estou na sala de uma casa, a qual eu estou ali dramatizando, e de repente eu já vou para o cenário 2, que a história já vai se passar na cozinha. Então, são divididos em atos. E em cenas, que são equivalentes a mudanças de personagens em cena, quando entra o personagem A, o personagem B, e assim sucessivamente. Já o teatro moderno, narrativo ou épico, ele põe à parte essas regras tradicionais de divisão. Nele, a peça de teatro divide-se em exposição, que é a apresentação dos personagens e dos antecedentes da ação. O conflito, que é o conjunto de perifécias que fazem a ação progredir, né? Temos ali um conflito, todo um desenrolar na história. E o desenlance, que é o desfecho da ação dramática. É onde a gente consegue desfechar aquela ação dramática, onde a gente tem aquele momento de... Nossa! Então, a estrutura interna do texto basicamente é essa. Eu trouxe para vocês agora um exemplo de texto dramático. Esse texto está disponível no livro que vocês estão vendo na capa em tela, que se chama As Incríveis Aventuras de um Rapaz de Papel. Então, nós temos aí o exemplo. Observem comigo. Esse texto, eu quero já citar para vocês que ele começa. Nós temos aí dois personagens. Quem são eles? Um está grifado em vermelho, o outro em verde. Então, nós temos Miguel. E nós temos o super-homem frágil. Primeiro ponto que eu quero que vocês acompanhem comigo. Esse texto é um texto que foi escrito em português de Portugal. Existe uma terminologia no texto, a qual não é o que se refere ao... A que a gente utiliza aqui no Brasil. Mas, para frente, eu posso até citar para vocês. Porém, absorva bem a história do texto. Então, percebam. Primeiro nós vamos ter Miguel. Depois nós vamos ter o super-homem frágil. Miguel fala. Quem és tu? Super-homem frágil responde. Sou o super-homem. O super-homem? E voas e tudo? Não sei se consigo. Aí ele pergunta se ele está com a critonita. Que é algo do desenho do super-homem que tem que enfraquece o super-homem. E aí o super-homem responde. Não. O médico disse que é depressão. Falta de confiança em mim próprio. Sabe? Tenho andado embaixo. Por quê? Miguel perguntou. Então aí o super-homem frágil responde. Não sei bem. Esta é a época que a gente vive. O médico disse que eu posso fazer o que quiser. É só querer. Ando a antidepressivos. A ver se isso passa. Bem, está bem. Vou lá ver se salva tua rapariga. E aí nós temos aí agora aquela questão que eu falei pra vocês. Que é quando a gente tem uma parte do texto em que o autor tem acesso. Mas não a pessoa que está assistindo. Que é esse momento aí que tem. O super-homem frágil sai de cena muito lentamente. E sem grande vontade. Então aí nós percebemos algumas características desse texto dramático. Onde nós temos os personagens. As falas do personagem. Percebam que o nome do personagem está em caixa alta. Ou seja, em letras maiúsculas. Justamente para grifar ali. Chamar atenção que aquela fala é de Miguel. A fala a seguir é do super-homem frágil. Nós temos ali o sinal de pontuação. Que ajuda a interpretar isso para o ator. Quem está dramatizando esse texto. Então essas são as características principais do texto dramático. As quais eu quero que vocês absorvam nesse momento. Para tanto, como sempre. Temos uma atividadezinha leve para vocês. Que seria o que professor? Pesquise um texto dramático. Faça a leitura. Encontre os elementos estudados nesta videoaula. Então o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão buscar um texto dramático. De qualquer assunto que vocês queiram. Vocês vão fazer a leitura desse texto dramático. Vão ler, interpretar, entender a história. E daí vocês podem observar essas características que nós estudamos aqui. O tempo, o espaço, os personagens. Se tem mais de um personagem. Se é um monólogo, se não é um monólogo. Enfim. Façam as observações de vocês. E na sala de aula a gente vai conversar para ver direitinho. O que é que ficou aí de positivo. E o que é que precisa ser agregado. Tudo bem? Então no nosso encontro presencial. Nós iremos fazer a leitura desses textos escolhidos por vocês. Aprofundar o conteúdo. E tirar qualquer dúvida caso vocês tenham. Bons estudos e até a próxima aula.